Hoje é o aniversário da minha avó e nós estamos indo lá parabenizar ela. Minha tia tá fazendo bolinho, tamo levando junto com a gente um presentaço pra minha avó. Mas é a minha outra avó a parte de pai, é a mãe do meu pai pessoal, não é a minha avó Maria. Então tamo levando um maior presentão aqui, pode ver que eu até tô sentado aqui de uma forma diferente aqui no carro. E vamo lá. Tá ali mano, o salgado, a gente trouxe aquilo dali da padaria mano. Ih, tamo levando esse presentão aqui, olha como é que eu tô sentado aqui ó. Aí, vamo seguir viagem aí, meu pai tá aqui ó. Minha mãe também. Ih mano, olha só o tamanho dessa caixa, deu o carro todo mano. Deixa nos comentários o que vocês acham que é, olha o tamanho disso mano. Vai do banco do meu pai até o banco da minha mãe. Eu quero aí que vocês acertam nos comentários o que que é esse presente aí mano. Olha o tamanho da caixa, olha como é que eu tô indo aqui. E o comentário que acertar eu vou fixar. Olha só essa mega televisão galera. Aqui mano, quatro carros 3HD Connected mano, da Samsung véi. Será que ela vai gostar mano? Olha o tamanho disso, fora do carro ó. Olha o tamanho dessa televisão galera. Meu amigo, olha só isso, vem do chão quase batendo até o teto galera. Será que ela vai gostar? Ela vai amar mano, porque a televisão dela não é nem desse tamanho. Ela vem daqui até lá mano, pequenininha. E agora vai ser legal, porque ela não tá mais trabalhando galera. Ela assiste lá a televisão, a televisão dela pessoal. É, mano, é nem a metade disso daqui galera. Quando chegar lá a gente vai comparar o tamanho e a largura da televisão pessoal. Mano, eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz mano. Nem porque o presente é caro, mas é porque é de coração mano. Porque vocês sabem, não é fácil chegar até aqui né mano. Vocês viram agora que no vídeo anterior lá eu botei o vídeo do quarto né mano. Foi um gasto lá. Mas a gente deu isso daqui de coração pra ela mano. Agora é dela essa televisão aqui. A gente comprou de coração. A gente vai dar de coração mano. Não é nem por causa do preço, nem por causa do tamanho. É por causa do amor de família pessoal. O amor de família faz a diferença. Então eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Não porque vai ser desse tamanho, vai ser 4K. Que ela vai ficar feliz, vai ser porque vai ser de coração. Então volto com vocês chegando lá pra mostrar a reação dela recebendo esse mega presente mano. E vou gravar um pouco durante a festa né pessoal. Porque a gente vai fazer um bolinho lá pra ela. Vou filmar lá a felicidade dela. Ela também gosta de coisa simples né mano. Pra não passar em branco. É isso aí mano. Volto com vocês quando chegar lá. Aí mano, chegamos. Chegamos. Parabéns mano. Obrigada, obrigada, obrigada. Parabéns. Deus te abençoe. Continua te abençoando. Que desafio. Tá com frio? Mal calor vó. Foi. Para que frio. Tá mal calor eu acho. Aí. Lê a cartinha aí ó. Abraão. Para vovoada. Aqui é o que eu escrevi. Boa, te desejo muita saúde. Bento. Eu sou a minha. Eu vivo e a minha. Parabéns. Aí pessoal, isso merece like. A felicidade da vovó. Abraão. Dona Ayar. Tá chamando aqui, Dona Ayar. Dona Ayar. Tá chamando aqui. Ela tá vindo. Tá chamando ali ó. Tira esse guarda-chuva aí. Aqui ó. Pega. Uhul. 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 D-U-HD. Ih. Apresentão. Aê. Pesquera o quê? Televisão, Miami. Televisão? É. Próximo. Ué. Sorria. Você tá sempre filmado. Televisão. Êêêê. Uhul. Ah, apreende uma televisão. É uma foto. Êêê. Ahhhhhhh Eeeee Vai de joão aqui, hein mô! Muita do meu mal Vai de coração, hein Olha, meu presente Que quente, quente Uhuuu A gente não tem A gente vai passar o seu piro Que isso me deu não Vai ficar muito grande Uhuuu E aí, bó? É de coração, hein? De coração. Merece, né, bó? Aí, ó. Aí, pessoal, olha o tamanho da televisão. Olha o tamanho dessa. Não cabem nem aqui, mano. O que a senhora acha da diferença da televisão? Caraca, meu. Vou falar o quê? Sem palavras, né? Um é desse tamanho. É, tá certo, é presente, mano. E aí, gostou? E aí, agora que tá em casa vai ver uma televisão muito maior. Agora vai assistir a gente na TV grandona. Igual vai dar sorte de ver o jogo, o meijão grandão, né? E aí, vai falar assim, ó. Aí, pensou que não ia ter presente. Pensou que ia ser só a cartinha aí. É isso aí, pessoal. Foi de coração um presente. Aí, ó, gostou? Gostei, tá abençoado. Aí, honra em suas avós, mano. Agora dá pra só assistir as novelas, dá pra assistir tudo. Dá pra assistir tudo. Conseguimos ligar ela. Olha só o tamanho disso, galera. Maior que o meu pai, maior que o meu tio. Maior que o meu avô. Menor do que eu. Ficou muito top. Até meu avô tá impressionado ali, ó. Com as tecnologias. Aêêêê. Obrigado, Jesus. Obrigado, senhor! Obrigado, senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! Até a próxima! Querida, muitas felicidades! Muitos anos de vida! Parabéns pra você! Essa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Êêêêê! Obrigado, Jesus! Uhul! Obrigado, senhor! Glória a Deus! Amém! Põe a máscara! Põe a máscara! 61! Olha a minha cara! O presente da minha avó de vocês vai ser um like, hein, galera! O presente da minha avó de vocês vai ser um like, hein, galera! Tchau! Tchau!